Olha a virada do beat, olha a virada do beat, Jesus é o que? Ei, Ei... 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 Mas só tem duas opções e qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! É isso, olha só, alto meninos Tava com saudade de fazer rima na minha cidade, com versatilidade e agora aqui é sem marola Só que é muito triste, eu falo do que existe e consiste ter que matar o cara que é da minha escola Eu fui lá pra São Paulo, rimando eu te dou aula Desculpa meu amigo, tá quente igual uma sauna Só que você tá nervoso, você não tá com calma Amigo, relaxa, de grátis você toma aula Eu tomo aula, é culpa do nervosismo Só que eu vou explicar o meu pensamento pra esse mano Sabe por que que se pai eu tô um pouco nervoso Esse frio na barriga significa que eu ainda faço o que amo Então esse é o papo reto, cê sabe que eu vou matar o fampa Terra catampa, pode falar o que quiser Você vai voltar de ré, sua rima é pior que carro velho Antigo igual pampa Pampa, isso daí é um fato Desculpa falar, né pampa, você é serrado Na metade, desculpa, rimando com habilidade Você é muito fraco, desculpa, isso é um fato Eu fui serrador, só que nessa batalha você se ferra Cê quer encerrar em cima o papo de governador igual o Serra Truca Não é igual o Serra, me erra, meu amigo Porque rimando, claro que eu nunca sou desinibido Sabe por que? Eu sou verdadeiro, não é José Serra Você é canalha igual o José Calheiros Não é Calheiros, de você eu não fujo Sabiu por que? Rima eu, abuso Pode falar o que quiser, só que cê não é imperador Cê não é Serra, o reino de Serra porque ele que governa a dor Vou ser governador, eu também tive que aprender Sem caô, agora eu vou resolver Sabe por que? Esse MC eu vou deter, luto contra a depressão Essa dor tive que vencer Eu tive que vencer também, só que na sessão Eu não fui emocionado, mantive meu pé no chão Só que fui meio diferente, eu nunca te vi sozinho Eu venci essa dor por mim e pelo meu irmão Vamos a votação Ei, vou pedir a votação, família Quem achou melhor as rimas de meu mano fã pra faça barulho? Quem achou melhor as rimas de Renan pra faça barulho? Pela plateia, Renan Jurados, 3, 2, 1 Renan, primeiro round Tá com o beat aí, vagabundo? Bora, família Aê, família Aê, família Eles falam a mão de mim Falam a mão de tu E falam a mão de nós Vai, balança Levanta a mão, família Caralho, levanta a mão Ó, ó, ó É a arena do coliseu, então nessa batalha hoje é guerra Eu vou matar seu corpo Eu vou matar seu corpo e jogar na vala Só que você vai parar no chão Na minha frente eu tenho muita munição Pois minha palavra vale bala Então, separa e repara a rima que trava Minha palavra vale bala e nem é bala Clava, na verdade você não entende nada É o fã pra arrancar a tampa desse cara que é uma piada Má piada, visão má piada Vou ter que contar que você é uma piada Ele quer falar que a rima dele não para Você vai embora cedo de van rala Tá entendendo? Agora não é difusão Agora eu faço rima Então presta atenção Tô me esforçando o máximo Forte igual o máximo Só que esse MC aqui é mó cuzão Eu vou de van rala sim Só que porque você se fudeu O rap é meu signo Você também queria entrar em van rala Só que você não entrou Porque pra isso não é digno Aí, ó Eu falo a verdade Só que eu rimo e tenho força de vontade Pelo amor de Deus Você quer falar de capacidade? Quem é você pra julgar Aí fala de dignidade Eu nunca sou ninguém Ô seu retardado Só que isso é uma batalha Não chora o leite derramado Desculpa Você tá acabado Eu vim lá do Guarujá Pra te pisar no seu estado Você veio de longe Eu parabenizo Mas não vai pensar que hoje eu o tranquilizo Porque pra rimar eu me habilito Quem é meu amigo ou inimigo Não importa Eu não facilito Não precisa facilitar O porquê você não entende Que eu te falo na verdade Pra mim nada foi fácil Na verdade Eu sempre foi ágil Eu já tô mais do que acostumado Com dificuldade Mais acostumado com dificuldade Tudo bem Eu oro pela força de vontade Que você tem Sabe que agora eu vou além Mas é aquele ditado Se eu tô bem Só se você estiver bem Quem achou melhor A dima de Renan Passar barulho Pela fantéia Renan Jurado 3, 2, 1 Renan para a próxima É isso Pela fantéia Renan